Oi gente, meu nome é Gerson e eu tô bem vindo ao SamukaGamer Hoje eu tô com uma roupinha nova, um homem novo Então, eu vou mostrar um vídeo que é Apocalipse Zumbi Apocalipse Zumbi, deixa eu ver... Ah, agora eu sei... Le... Hum... As... Mifu Quart Aí então... Eu... É assim ó... Os... Esses daqui são os... Hum... Hum... É daquele lado... E os zumbis aqui... Aí depois como que eles... Quase matam... Os zumbis quase matam todos... Tirar da trama deles... Aí eu solto pra virar Apocalipse Zumbi Já tô... Então... Deixa o like aí... Eu quero ver os... Esbredindo o like aí... Então... Então... Vambora jogar... Zumbi... 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 Tem dois tipos de zumbi... Esse é um zumbi cálico... É... Vou colocar aqui... Isso daqui... Isso daqui... Ó... Deixa eu colocar... Para não... Eles vão fugir... Aqui ó... Montando o campo de matalha... Montando o campo de matalha... Montando o campo de matalha... Montando é o campo de matalha... O campo de matalha... O campo de matalha... Os... 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 Vai ganhar... Por que que... Assim ó... Por que os uns vai ganhar... Tem alguns... Robôs que ajudam eles... Eu vou aumentar aqui, eu vou matar esse zumbi aqui então, sai, 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 botei, nossa, é rapidinho que mata esse, E por que que eu vou colocar esses zumbis depois? Ah, tá pegando fogo! Então, tô montando o campo de batalha, tô montando o campo de batalha Aqui eles vão se esconder aqui Aí depois como que eles voltaram, eu vou ficar aqui E bota esse lugar, de novo, pra nenhum fugir de novo Pra nenhum fugir de novo Sabe, outro dia eu vou colocar cachorro contra esqueleto É, é, os cachorros são meio corpatilhados, por que que nesse jogo eles são igualzinho O esqueleto no tacu cachorro É, legal Pronto, já vai Eu vou colocar uma porta Eu vou tirar isso Vou colocar uma portinha aqui pra eles passarem Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Vou colocar essa daqui Ixi Ixi Perdi a porta Tem batata que eu vou colocar junto com a porta Porque assim Pronto Coloco aqui Agora Que comece a guerra Vou colocar eles daqui desse lado Pronto Pronto Agora é os zumbis Tem esse, 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 esse Eu vou colocar esse daqui que ele só vai morrer Vou colocar aqui Vou colocar aqui Nasceu uma patinha Nasceu uma Desce Pronto Desce Já vou Já vai Já vai Já vai Já vai Já vai Nossa Nossa Nossa, que aconteceu Sai Agora que começa É um outro Nossa 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 Estão matando eles Vai Vai um pouco É Vou colocar fogo aqui Nossa Está cheio de zumbi ali Nossa Estão matando todos Nossa É um deles Nossa Estão matando todos Sai 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 Nossa Estão matando todos Ai Desculpa Mas está matando todos Ah! Eu te mato! Fogo! Fogo! Mas... Aqui vamos beber um vinho gigante. Nossa! Opa! Opa! Parece que nasceu uma cauda nele ali, ó. Vou te matar! Ixi! Ah! Eu vou matar ele! Esses não estão matando. Já foi! Nossa! Toma! 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 Morre em mim! Agora... Agora eu vou libertar. Vou libertar... Eu vou libertar eles. Ah! Colocar... E... 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 Comece, comece, comece. Nossa, tá cheio de um. Nossa, tá cheio de um mesmo. Tá cheio de um. Eu vou chamar esse daqui de... Eu vou chamar todos de Bratenpins, porque é o nome deles. É o Bratenpins. É, Bratenpins. Um, tá mostrando. Bate eles. Nossa, nossa, nossa. Eles tão matando. Toma, toma, toma. Toma, tá matando meu povo. Não para. Você não vai bater. Você não vai matar. Você não vai fazer meu povo virar bumbi. Não vai não. Ô, morreu. Nossa, toma, toma, toma. Morreu. Deixa eu ver. Tem mais um ali, tem um de... Nossa. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Eu te mato. Matei. Pronto. Matei esse. E... Nossa, tá cheio de zumbi ali. Tá, vou colocar fogo. É mesmo aí. Lá. Não. Matei, matei, matei. Matei, matei. Matei, matei. Então, gente. Agora, pra encerrar o jogo, o vídeo, eu vou fazer uma coisa que é muito legal. É fazer isso, ó. É fazer uma coisa muito legal. Que todo mundo vai achar que isso é muito chato. Eu... Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Vou ver a capa mágica. Ah, achei. É a última coisa que eu quero fazer. É a última coisa. É isso, gente. É muito louco. Olha, vocês estão vendo a casa da árvore minha que eu criei. Olha. Olha lá. A gente só vai ver dentro e encerra o vídeo. É só isso. A gente só vai ver lá dentro. Hummm. Hummm. Eu vou fazer com isso. Desse jeito. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Ela tá quase chegando. Minha casa da árvore aqui. A gente tá vendo a banheira aqui. Preciso tomar banho. Tá aqui na mão. Agora... Não vou dormir hoje. Porque não quero dormir aqui. Aqui é o... Aqui é o... Aqui é a coleção do... Os... Os... Os aniversários. Olha o que vocês estão vendo aqui. É muito legal. Mas... Eu tenho a porção de invisibilidade. Mas eu não vou mostrar. Porque é outro dia. Então, gente. Bem-vindo ao Mundo Samuel. E... Tchau. Uhuuu. Tchau. Tchau.